Hello pessoal, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo bem? Graças a Deus! Bom, o vídeo de hoje eu vim trazer um top 3 gés e gelatina que eu mais tô usando no momento E então é isso Lembrando que vai também depender do seu cabelo Eu vou falar o que aconteceu no meu cabelo com esse produto Pode ser que o meu de vocês dê o mesmo resultado ou dê um pouquinho alterado no resultado Mas enfim, é isso Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Se inscreva aqui no canal Ative a notificação, deixe seu joinha E bora lá pro vídeo Bom, em terceiro lugar eu vim trazer essa gelatina aqui Que é da Origem Nazca E essa é a Cachos Eu escolho Cachos mais volume, por favor E ela possui geleia com oi, ma, oi, ma Tudo bom, gente Vocês sabem que o meu inglês é péssimo, né? Então É isso daí mesmo E ela é pra todos os tipos de cabelo E ela, eu paguei 11,75 E a consistência dela é bem É bonita É super Maravilhoso E ela, dependendo do tanto que você usar no cabelo Ela vai sim ressecar, gente Tem gente que fala que não resseca Mas no meu, se eu usar ela em grande quantidade Ela resseca sim Então eu uso ela mais pra fazer baby hair Ou então quando faço aquele penteado vaca lambeu Não existe esses estilos Mas enfim Pra mim ela fica em terceiro lugar Só por isso que eu dito mesmo De deixar o cabelo um pouco ressecado Em segundo lugar É esse gel aqui Da Scala Que é o da Acaixonados É o gel líquido The After E ele é o Definidos Ele é pras coberturas tipo 2, 3 e 4 E ele possui colágeno, extrato de aloe vera, extrato de chá verde E depantenol na sua composição E ele é liberado Ambos são liberados Todos os produtos são liberados Porém esse daqui Ele não é testado em animais Eu não sei Mas eu acho que esse daqui da Nazca também não é testado em animais Não É, ele não é testado em animais também não E esse daqui, ó Tem só um restinho Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele é meio rosado E eu achei que por ele ser meio rosa Ele ia ressecar o cabelo Mas não Porém ele não resseca o cabelo Mas se você usar em grande quantidade Ele vai te deixar com aquelas falsas castas no cabelo E eu passei uma vergonha com isso Porque eu não sabia Porque, né Só testando realmente pra saber Mas Ele é maravilhoso, gente Eu gosto E ele também deixa o cabelo Com aquele aspecto que meio que tá molhado Só que o cabelo tá seco Eu gosto muito disso Então pra mim Ele fica em segundo lugar E Ele foi R$9,90 Se eu não me engano Mas tem um vídeo de comprinhas aqui Que eu mostrei ele Lá vai ter o valor Eu vou deixar aqui em cima nos cards Pra vocês verem É em primeiro lugar Gente Eu tenho um amor por esse gel Desde que eu comecei a passar pela transição Sério mesmo Esse daqui É o gel que deveria ter de um litro Não sei Mas eu acho que tem sim Mas é que aqui nesse fim de mundo Eu nunca achei, não Enfim Esse é o redutor de volume Max redução Da Capsulin E ele A fala aqui Que é pra fim dos fios arrepiados Para cabelos volumosos Armados, ressecados E com frio Ele possui óleo de abacate Óleo de macadama E proteínas hidroalizadas E ele também tem filtro solar Não sei Mas eu acho que também Não é testado em animais, não E eu acredito que é pra todas as curvaturas Aqui não fala Mas eu acredito que sim Todas as curvaturas podem usar Aqui ele fala que ele é redutor de volume Mas pra mim Não, realmente ele reduz o volume, né Só que eu depois que o cabelo seca Eu quebro durinho dele Então pra mim não mudo nada Mas ele é muito bom E nele eu paguei R$14,99 Hoje é um pouquinho caro, né Vocês sabem como eu sou, né Pobre Então pra mim tudo é caro Mas eu gosto muito dele Ele não recebe o cabelo E nem deixa com aquela falsa caspa Pelo menos no meu cabelo Só que uma vez Uma menina falou pra mim Que ela usou ele em bastante quantidade E no dela ficou com falsa caspa Então fica aí Pra vocês tomarem esse cuidado Comigo nunca aconteceu Mas pode ser que com vocês aconteça, né Então esses foram Os top 3 gés e gelativa Favoritos do momento Qualquer dúvida Deixa aqui embaixo Que eu irei responder E é isso E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí E aí E aí E aí E aí